Música Música E amém, com Jesus, descanso eu ter, vem de mim, pela luz que vem desde meu Deus. Música E amém, e amém, com tu amor, Senhor, guarda-me, guarda-me, tu declarador. Música E amém, salvador, da tua santa lei. Música E amém, amor, teu nome é bem-me, rei. Música E amém, guia-me, com tua mão, Senhor, guarda-me, 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 como me ganha-me. Música Música Música